Oi galera, aqui é o Fluminense, e bem-vindo a mais um vídeo pra vocês. E o vídeo lá está aqui é um vídeo diferente que eu vou estar falando sobre o canal. Vocês já devem ter reparado que eu estou de cabelo curtinho, né? Cortei o cabelo, eu deixei ele mais duro, porque antes era muito mole, caía tudo, me atrapalhava. Agora ele está um pouquinho mais duro, eu tenho que começar a passar pomada com mais frequência. Não pomada de machucada, tipo, pomada de cabelo mesmo. Porque aqui tem que ter muito pouco cabelo e aqui também. Mas aqui está com bastante, então é isso aí. E vamos para o que interessa mesmo. Então, o que interessa é sobre o canal. O canal ele está postando vídeo há muito pouco, tipo, demora bastante para eu postar os vídeos. Eu postei dois agora, eu estou postando mais com frequência agora. Mas galera, eu vou mostrar, vou falar agora para vocês o momento que vai acontecer no meu canal, como vai ser, e vai ser isso aí. Então, eu mudei aqui de ângulo, porque a luz está pegando, então eu tenho que ficar assim para não pegar e não atrapalhar. Ou, espera, um minuto. Então galera, eu mudei aqui de ângulo e tal, coloquei minha luz, ó. Aqui eu numelo um pouco. Acesse em alguns poucos vídeos. Mas então, é isso. Olha, moleque, eu estou postando vídeo há muito pouco tempo, demora demais para eu postar o vídeo. Então, eu vou fazer o seguinte. Vai ser três vídeos por semana. Ou, meio, mais. Tipo, vocês que escolhem. Fala aí, tem três opções. Um vídeo a segunda, um vídeo a quarta e um vídeo a sexta. Três vídeos por semana. Ou, um vídeo a quarta e um vídeo a segunda. Vocês que escolhem, entendeu? Então, é isso aí. Valeu, falou e tchau. O vídeo foi bem curtinho. Então, é isso aí. E galera, um avisinho antes. Bem, tipo, nada. Mas, eu estou aqui no vídeo top 10 personagens favoritos meus. Eu esqueci do girar, então, conselho como top 10. Então, é isso aí. Valeu, falou e tchau.